É como se o tempo que eu levei Pra saber tudo o que sei Provar se eu não saber nada Por todo o caminho que andei Pra cada passo que dei Voltar ao início da estrada E desfazendo cada defeito Desvendando um jeito Desenhando a saída Quer pra viagem ser só de ida Mas sem haver despedida Te ter é como nascer de novo Não reconhecer nada ao redor Desatar o nó Quebrar a casca do ovo A dura carapaça da dor Por tudo aquilo que já peguei E cada ato que rei É como estar perdoada E livre do que então carreguei Cada cilado em que entrei De cada porta fechada Me ver trilhando o caminho certo É olhar mais de perto O universo em mim Que é pra poder seguir adiante Não me sentir mais distante Te ter é como nascer de novo Não reconhecer nada ao redor Desatar o nó Quebrar a casca do ovo A dura carapaça da dor Tenha paciência comigo Saiba que ainda estou Sem ver onde piso Arrepentir-me sem aviso A terra perdida A pele A paixão adida Te ter é como nascer de novo Celebra o que em mim é maior Minha nova instância Descobrir a todo instante Cada nuance do que é o amor Te ter é como nascer de novo Te ter é como nascer de novo Celebra o que em mim é maior Minha nova instância Descobrir a todo instante Cada nuance do que é o amor Você foi boa, hein? Se tivesse gravado, eu ia se falar Gravo, gravo, gravo